Música 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 Não ponho a área nos olhos Não é porque é ódio Na verdade eu amo-vos todos Mas detesto batotas no jogo Eu prefiro ser um jogo Eu não sei por onde começar Até quando é que vão perceber que reclamar Não significa não trabalhar Mas também A escolha é claro que é vossa Serem cabritos, comerem amarrados Bem calados os escravos da mola Pelo menos faço valer O que eu tenho debaixo dos boxers Cartas na mesa, as de espada Nesse jogo viciado em póker É a verdade que me faz Ser odiado tal e qual o Joker É lógico que sou MC que nunca será Chamado de Roger e é o Brasil Esses famosinhos nunca foram lá Pensam pequeno é só com Angola Que esses sonham pá Existe empresário que só adora os 10 sobrinhos Que nem moram cá Artistas são vossos filhos Vocês querem que eles comam ar? Só pra mostrar Que ele pode e ele manda A cantora era séria Mas virou uma ranza Malta coisa Se emocionou com melancia E agora que não vais pai assada Já ela não bria A música está em extinção Likes é a febre do Insta Acham que é hit O fundo do som dos bifes do Fred Josias E acabei sendo vilão Por ser verdadeiro Mas nunca batoteiro Não ponha o área nos olhos Não é porque é ódio Na verdade eu amo-vos todos Mas detesto batotas no jogo Eu prefiro ser um Joker Com as cartas na mesa Joker Com as cartas na mesa Eu prefiro ser um Joker Pode chamar e gritar Com as cartas na mesa Joke 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 Dizem que não se faz nada No Ministério da Cultura Mas se eu fizer a pergunta Quantos foram à procura? Mas a única vez que soube desse Ministério da Sepultura Foi quando mandou notificação Para a nossa Iolanda boa saúde O país faz 40 graus E ainda se escondem na sombra da dúvida Conformados na injuria De ver o turismo sem música Até ganhariam mais impostos Da mídia impostora Devíamos ir ao Guinness Por ser o único país sem editora Tu queres revolução Ou faturar com revolução Manas a caia Melhor sentar com o Nunes Para o bem da nação O que era democracia Quando tinhas partido Mas o que será da verdade Quando tiveres partido Todos que enchem o teu show Não seguem teus ideais Mesmo que batas de frente Há interesses por detrás Basta mencionarem o teu nome Estás feliz Fazes dinheiro Mas o teu nível de arte Não sai de aprendiz Tenham cuidado com a ilusão do combo Quando ganhas prêmios Mesmo sabendo que hagas os melhores que tu E acabei sendo vilão Por ser verdadeiro Mas nunca batoteiro Não ponham areia nos olhos Não é porque é ódio Na verdade Eu amo-vos todos Mas detesto Batotas no jogo Eu prefiro ser um Joke Coloco as cartas na mesa Joke Coloco as cartas na mesa Eu prefiro ser um Joke Pode chamar-me vilão Joke 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 Já não temos nenhum alurdes Nos Jogos Olímpicos Alurdes que temos nos ensina a vender biscoitos Para sermos maninhos ricos Agora é que ela desconfia do mano e do ex O que importa é que o gajo merece Até um private jet Como é que seremos unidos Acabar com tribalismo Pois se tu não moras é uma puto Uma nega das f... A geração já é de ouro O pecado pai grande Apesar de haver poucos rappers nessa cena Talvez é porque somos diamantes Chamam o Faisal António de Judas Afinal qual é o plano? Fazer esquecer que bang é que trouxe angolanos Mais de 10 anos Será que é maldição? Será que foi macumba? A nossa fé está confusa Que Deus nos acuda Cada igreja Cada igreja a competir Quem mais cura? Profetas e pastores na luta Enquanto a mesquita é só uma Eu não posso dizer que eu tô doente É surrume? Vocês é que não me deixam lúcido Com esses falsos costumes Quem faz que zomba? Chamam de artista E quem faz rap É simplesmente rapista Só lamento O desespero de não ter talento Até se vestir de freira Pra roubar todo momento Joker É papá É papá É papá É papá É papá É o vosso King Kong Amarelo Então tá pra esse putz com chinelo É papá Aqui nunca se dorme Não há contos de fadas Cagaram pelo rap e não trocaram logo de flautas Livro de ponto de real rappers Não respondem quando chamam Só não sou o presidente do rap Por ser mulato Marcelinho dos Santos Preferem comer badias ao invés de ser elato Estrelismo escraviza Pra não andarem a péu de paz Façam como Bang Virem managers Pra não forçarem bater Tipo rimas de 3H O bom pai volta a casa Não importa a hora O que importa é jantar de boa massa Trabalho duro como um escravo Pra ser rei de mim próprio Uns falam que sofreram debaixo do meu nariz Seus Pinóquios Vão passear longe Pra conhecerem as ruas Apanharem chapa na junta Pra atuar lá e não pular Treinador nacional desta cultura Com rígidos anéis Paulo Lopes já sabe o que abandonar Apanharem chapa na junta Apanha geslima É papá, nega, é papá Mas ninguém é fácil fazer isto É papá, catedral do hip hop É papá, e quem me abusar é papá Todos os bifes que eu tive Percebi a minha potência Moçambique sofre de energia E eu tive resistência Minhas produções são diamantes Descobri minas, agora eu sou rage Quando me lembro dos bichos do Bic Hip Hop Se não for com o meu papa A mais ninguém tu me comparas Com tantos improvisos Acho que tem alguns de graça Não sou melhor, sou único Só tenho uma cara Único com o gordo Respeitado por duas caras Quem não bate É quem tem o ex de cash Não saio da house Desde que Dilson era DJ de rap My Younger Land, minha zona atual Mas sempre fui nómada Minha zona é toda capital Oro pra Deus e quando tu banhas Fazes batota para ter fama Tu nunca sabes como se ganha Os quatro prêmios mesmo sem grana Eu sou fofo Não adianta bater na dama Eu já fazia fama Show quando Calixto Ferreira Não tinha banha É papá, menino É papá É papá É papá É um voting kom amarelo É papá Não prensa com o chinelo É papá É papá É papá É papá É papá É humans É Hamilton Do King Kong Amarelo Dobra esse putz com chinelo É papá, nigga Rê 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 Let's go Rê Rê É papá Rê Rê É papá É o voto King Kong Amarelo É papá Dobra esse putz com chinelo É papá Rê 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 Rê